Itajubá visto de cima sobrevoa o bairro Estância, na cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais. Agora aproximamos da Pedra da Estância, um lugar de beleza única e um lugar interessante para quem gosta de trilhas e aventuras da natureza. A Pedra da Estância está localizada em Itajubá, Minas Gerais. Segundo o site da Prefeitura de Itajubá, ela possui cerca de 1.300 metros de altitude e é considerada a terceira montanha mais alta do município, ficando atrás da Pedra de Santa Rita, 1.900 metros, e da Pedra Aguda, 1.547 metros. A vista lá de cima é incrível, especialmente considerando que é possível avistar outros picos da Serra da Mantiqueira, como a Pedra do Baú, o Pico dos Marins, a Pedra da Mina e o Agulhas Negras. A subida começa a partir do Bar Cachoeira Estância, onde há uma boa infraestrutura para aproveitar o dia e a noite na região. O caminho envolve subir por pastos, cruzar cercas de propriedades, pequenas matas e contornar faces de rochas. Para chegar ao cume da Pedra da Estância, você pode seguir trilhas que oferecem paisagens deslumbrantes. Uma das opções é pelo lado leste da montanha. A subida envolve atravessar pastos, contornar rochas e explorar pequenas matas. O acumulado de altitude é de cerca de 700 metros a partir da estrada principal. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. Navegando pelo mundo, a vida é uma aventura, aproveite cada destino. Para mais imagens incríveis, confira o Itajubá visto de cima no Instagram. E agora aproximamos da Cachoeira da Estância, outra atração turística do bairro. Um lugar que combina a beleza das quedas d'água com a tranquilidade da natureza. A Cachoeira da Estância está situada a cerca de 30 minutos do centro de Itajubá, no estado de Minas Gerais. Ela é conhecida por ser bem cuidada e oferece uma estrutura completa para os visitantes, estacionamento, posto de informações, restaurante, churrasqueiras, bar e um deck para apreciar a vista. O leito da Cachoeira é raso, o que a torna perfeita para quem quer se refrescar e aproveitar a queda d'água sem preocupações. Embora não tenha um grande poço, a paisagem ao redor é magnífica. Imagine-se cercado pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, com a água caindo suavemente. É uma experiência inesquecível! Além de apreciar a natureza e a cachoeira, você pode fazer uma caminhada ecológica pelos arredores. O restaurante local oferece pratos típicos da culinária mineira, perfeitos para recarregar as energias após a aventura. E se você gosta de churrasco, as churrasqueiras estão à disposição para um almoço ao ar livre. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima! E finalizando o vídeo sobrevoamos a parte que possui mais casas do bairro Estância. O bairro da Estância está situado em Itajubá, uma cidade encantadora no sul de Minas Gerais, Brasil. É um bairro rural que possui belezas únicas e compõe o cenário natural e tranquilo da região. Entre as lindas montanhas da Serra da Antiqueira, o bairro se expande. E ele está localizado na zona norte de Itajubá. A região da Estância é cercada por montanhas e belezas naturais. Uma das montanhas notáveis é a Pedra Aguda, que se destaca não apenas por ser a mais alta, mas também por abrigar uma rica biodiversidade de plantas e animais. Sua maior porção de mato está situada na face sudeste, voltada para o bairro da Estância. Também destacamos a Pedra da Estância Outro Montanha Deslumbrante e a Cachoeira da Estância, um ponto de lazer e relaxamento para os moradores e visitantes. Imagine desfrutar da tranquilidade das águas e da paisagem exuberante! Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima! Navegando pelo mundo, a vida é uma aventura, aproveite cada destino! Para mais imagens incríveis, confira o Itajubá visto de cima no Instagram! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto